Olá pessoal, tudo bem? Professor Nilton de Física, que bom estar com vocês mais nessa aula. Hoje eu quero trabalhar com vocês para o vestibular da Unemate 2019, com conteúdo que quase sempre a Unemate vem cobrando nas últimas edições, que é a cinemática, estudo dos movimentos. Só lembrando que a cinemática faz parte da mecânica. Então a cinemática, ela se preocupa em estudar os movimentos, não levando em consideração as suas causas. Hoje nós vamos trabalhar dois tipos de movimentos, tá ok? É o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Podemos então colocar assim, movimento retilíneo uniforme, nós vamos chamar de M-R-U. Tá lembrado? Movimento retilíneo uniformemente variado. M-R-U-V. Aí você pode me perguntar assim, professor Nilton, eu tenho dificuldade para diferenciar nas questões, nos exercícios, a diferença do movimento retilíneo uniforme para o movimento retilíneo uniformemente variado. Pode ser que na questão da Unemate, eles possam cobrar os dois movimentos. Ou, pode vir um movimento apenas. Quais são as diferenças do movimento retilíneo uniforme para o movimento retilíneo uniformemente variado? Vem comigo. Moçada, o movimento retilíneo uniforme, veja bem, por que o nome movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme, ele tem uma característica importante, você não pode esquecer. Então, vamos lá. O M-R-U, movimento retilíneo uniforme, a sua característica principal é a velocidade do móvel é constante. O professor, o que é móvel? Móvel é todo o corpo que se move. Pode ser um carro, pode ser uma bola, pode ser uma bike, pode ser um skate. Então, no movimento retilíneo uniforme, nós temos uma característica principal. Como é, Nilton? Então, no M-R-U, a velocidade, olha só, anote aí. A velocidade do móvel é constante. Tudo bem? Vamos destacar? No M-R-U, a trajetória retilínea e a velocidade do móvel é constante. Tudo bem? Podemos ter também apenas um movimento uniforme, independente da trajetória. Vamos destacar nessa aula de hoje o movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? A velocidade é constante. Mais uma dica. No M-R-U, essa velocidade constante é a velocidade média que você aprendeu lá no primeiro ano. Vamos lembrar? Velocidade média é o quociente ou a divisão do espaço percorrido. Lembrou? Quem é o espaço percorrido? Isso! Delta S, dividido pelo intervalo de tempo. Delta S, dividido pelo intervalo de tempo. Delta S, dividido pelo intervalo de tempo. Então, no M-R-U, a velocidade do movimento é constante e essa velocidade é a própria velocidade média. Então, podemos colocar assim. No M-R-U, no M-R-U, a velocidade do movimento é constante e é a própria velocidade média. Galerinha, 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 olha aqui para o Tim Hilton, vou falar outra coisa importante para você. Nos exercícios de movimento, tome muito cuidado com a questão de sistema de unidades. Ok? Então, primeiro você vai ler o enunciado, você vai destacar as grandezas e sempre olhe as unidades. Tudo bem? Olha só. A velocidade média, nós temos duas unidades importantes. Vamos lá? Na velocidade média, eu posso resolver o exercício. O exercício pode pedir para você. A velocidade média, ela pode ser, o resultado pode ser dado em metros por segundo, ou a velocidade média, ela também pode ser dada em quilômetros por hora. É o que aparece lá no velocímetro, né, dos carros, das motos. Professor, dessas duas unidades, metros por segundo e quilômetros por hora, qual a unidade que faz parte do sistema internacional? Metros por segundo, não posso esquecer. Olha aí, ó. Sistema internacional, metros por segundo, quilômetros por hora, faz parte do sistema usual. Então, vamos chamar de SU, sistema usual. Ok? Como que eu posso transformar uma unidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo, ou metros por segundo para quilômetros por hora? Muita atenção lá no dia da prova, muita atenção na resolução dos exercícios. Ok? Então, vamos lá. Quilômetros por hora, transformando para metros por segundo. Tem um fator de conversão, é um numerozinho simpático. Quanto vale esse número, professor? Quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Ok? Então, repossando, movimento retilíneo uniforme. Você está lendo o exercício, você está lá na questão, você percebeu que ele disse que o móvel possui, por determinado trecho, ou ao longo do trecho, a velocidade é constante. Então, você pode determinar essa velocidade através da relação da velocidade média. Então, essa velocidade é a velocidade média. Delta S dividido por delta T. Tudo bem? Podemos fazer o exercício? Vamos lá? Eu vou pegar um exercício aqui, moçada, bem interessante. É um exercício que caiu no vestibular da UNIC, né? É prova para aqueles que prestaram medicina. E diz assim o exercício. Uma caminhada de 15 minutos por dia, durante apenas uma semana, produz efeitos perceptíveis no corpo de uma pessoa que não pratica nenhum esporte. Considerando-se que uma pessoa realiza uma caminhada de 1,2 quilômetros nesse intervalo de tempo, é correto afirmar que desenvolveu uma velocidade escala média em metros por segundo aproximadamente igual a... Vamos às opções. Moçada, essa questão é uma questão muito fácil, tranquila, pediu para determinar a velocidade média de uma pessoa que faz uma caminhada. A distância é de 1,2 quilômetros e ela gasta para essa caminhada, para essa distância, exatamente 15 minutos. Pede determinar a sua velocidade média. Vamos considerar, então, que essa pessoa, ela está numa trajetória redilínea e a velocidade supostamente é constante. Por isso que ele pediu para você determinar a velocidade média. Ok? Então, vamos lá? Resolução. Então, a emissão. Número 2, pede, calcule a velocidade média em metros por segundo. Quero chamar a sua atenção na questão de unidades. Vamos lá? Retirando os dados do exercício. Qual foi a distância que essa pessoa percorreu nessa caminhada? O exercício diz que ele percorreu 1,2 quilômetros. Então, vamos lá. Delta S, espaço percorrido. 1,2 quilômetros. Qual foi o intervalo de tempo que ele gastou para essa caminhada? Ele gastou um intervalo de tempo de 15 minutos. Ok? Pede-se no exercício. Calcule a velocidade média. Galera, é uma pegadinha aí. Ele quer que você dê a resposta em metros por segundo. Em metros por segundo. A Unemad, ela é dona de fazer isso nas suas provas vestibulares. O espaço é dado em quilômetros. O intervalo de tempo é dado em minutos. E ele pede a velocidade em metros por segundo. E agora, cuidado para não cometer esse erro. Já que ele pediu a velocidade média, já tem as duas informações, eu tenho espaço percorrido. Ok? E também tem o intervalo de tempo. E velocidade média é o espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Então, vamos lá. Velocidade média é igual ao espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Estão comigo? Ok? Espaço percorrido. Quantos quilômetros, professor? Aqui em cima. 1,2. 1,2. É sempre bom você colocar a unidade para o lado do valor. Para você saber a unidade que vai aparecer no final, na resolução do seu exercício. Intervalo de tempo. 15 minutos. E aí você vai me perguntar, professor, já posso dividir? Porque no dia do vestibular, no dia da prova, a sua mão fica até coçando para dividir 1,2 por 15. Calma lá. Ele pediu em metros por segundo. Se você for dividir 1,2 por 15, direto, do jeito que está aí, você vai encontrar qual unidade de medida no final da resolução. Você vai encontrar quilômetro por minuto. Ele não quer quilômetro por minuto. Ele quer em metros por segundo. E agora, como resolver? Quem é que eu preciso trocar? Vamos lá. Professor, então, posso usar o 3,6 para transformar de quilômetro por minuto para metro por segundo? Não posso. Porque o 3,6 é um fator de conversão apenas. De quilômetros por hora para metro por segundo. Ou de metro por segundo para quilômetros por hora. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu posso, primeiro passo, eu posso transformar quilômetros por minuto. Primeiramente, para quilômetros por hora. Você concorda comigo? Porque se eu transformar quilômetro por minuto para quilômetros por hora, eu posso, depois, transformar quilômetros por hora para metro por segundo. Você entendeu aí a lógica? Vamos lá, então? Então, vamos transformar. Vem comigo. 1,2 quilômetro vai continuar 1,2 quilômetros. Aqui em cima, o numerador. 15 minutos em quantas horas? Concordo com você. É muito mais fácil transformar horas para minutos. Agora, minutos para horas já dá um trabalho maior. Mas eu vou te ajudar. Minutos para horas. Vamos lembrar? Regrinha de três. Vem aqui no campo comigo. Vem cá. 1 hora. Quantos minutos? 60 minutos. Minutos. 15 minutos. 15 minutos. Vamos lá. 15 minutos. Eu não sei quantas horas. Regrinha de três. Vamos chamar de quem? Vamos chamar de chance. Pode ser? Uma hora. 60 minutos. 15 minutos. Eu quero descobrir uma parte, uma fração da hora. Lembra da regrinha de três? Vamos lá? Isso. Vamos fazer cruzado. 60 vezes chance. 60 chance. Professor, você é carioca? Sou. Como você adivinhou? Aí, olha. 60 chance. 15 vezes 1? 15. Olha aí. Então, chance é igual a 15 dividido por 60. Você vai deixar assim? Não, não. Vamos simplificar a fração. Olha só. 15 dá para dividir por 15. 60 também dá por 15. Então, aqui no cantinho, olha. 15 sobre 60 vai dar 1 quarto de hora. Tudo bem? Ou, se você quiser, 0,25. Eu prefiro na divisão colocar, deixar na forma fracionária. Então, vamos lá. 15 minutos. 1 quarto de hora. Ok? Então, dividindo 1 ponto 2 por 1 quarto. A sua unidade no final. E isso vai sair em quê? Quilômetros por hora. Vai sair em quilômetros por hora. Muito bem. Vamos passar para cá? Vamos finalizar o exercício? Está terminando. Calma lá. Então, a velocidade média desse rapazinho na caminhada vai ser igual. Vou passar para cá, tá? Velocidade média vai ser igual. Olha lá. 1,2. Ficou assim, né? 1,2 quilômetros. Dividido por 1 quarto da hora. Professor, eu poderia colocar 0,5? Sim, se você tem a habilidade com divisão quadro decimal, tudo bem. Mas, divisão de frações. Olha só. Com o céu que está em cima. Vamos lá. 1,2. Você vai multiplicar, porque é o inverso da fração que está embaixo. Não é 1 sobre 4? Então, vai ficar 4 sobre 1. Tudo bem? Então, vamos lá. 1,2 vezes 4 vai dar 4,8 quilômetros por hora. Olha aí, então, a velocidade média desse rapaz nessa caminhada. Terminamos? Podemos assinar lá, então, a opção correta? Ainda não, porque ele perde a velocidade em metros por segundo. Ah, professor, então, agora eu posso usar o fator de conversão. Qual o fator? O 3,6. Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Chegou? Quilômetros por hora para metros por segundo. Você vai dividir por quanto? 3,6. Pessoal, muita calma nessa hora. Você vai acertar a questão. Divisão com vírgula. Vírgula, professor, eu não sei. Eu esqueci. Tenho dificuldade de divisão com vírgula. Vou te ajudar. 4,8 dividido por 3,6. Então, vamos lá. Aqui no cantinho. 4,8. Vamos dividir por 3,6. Ok? Vamos começar a divisão? Está tudo certo? Vamos lá. Tem vírgula aqui, tem vírgula lá, depois a vírgula em uma casa, depois a vírgula em uma casa aqui. Está tudo certo, tudo bacana, joia. Você vai tirar essa vírgula. Você vai tirar essa vírgula aqui também. Que número que ficou aqui? 48. E aqui, moçada? 36. 48 é maior que 36. Vamos começar a divisão? Então, vamos lá. 1 vezes 36, dá 36. Se eu colocasse 12 aqui, ia passar, né? Então, dá 36. Para 48, vai sobrar quanto? Vai sobrar 12, né? Vamos fazer assim, ó. 36, 48, menos 36, que é melhor, né? Vai sobrar 12. Continuando a divisão. Você vai colocando zero aqui. E aqui, uma? Isso. Uma vírgula. Vai ser uma vírgula. Aí, você já pode pegar as opções. Vamos dar uma olhada? A letra A, ele fala que é 1,71. A letra B, 1,65. A letra C, 1,54. A letra D, 1,33. A letra E, 0,98. Já pode se captar a letra E. Tudo bem? Ou é A, ou é B, ou é C, ou é D. Vamos continuar a divisão? Então, agora, cá entre nós, tá? Você tem que usar uma malandragem também no dia da prova. No bom sentido. Professor, 120 dividido por 36. Olha aqui, ó. A letra A é 1,71. A B é 1,65. 1,54. A letra D, 1,33. Então, você vai testando. Será que 7 dá? Mas, peraí, 7 vezes 3 vai dar 21. Vai passar. Será que é 6? Se você multiplicar por 6, 6 vezes 3, 18. Ele vai passar de 120. Será que é 5? 5 vezes 3, 15. Vai passar de 120. Então, pode ser 3. Deve ser 3. Não é? Olha aí, ó. 36 vezes 3. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Vou te ajudar, hein. 36 vezes 3, 3 vezes 6, 18. 1, 3 vezes 3, 9, 10. 108. Então, menos 108. 120 menos 108. Vai sobrar quanto isso? Vai sobrar 12. Continua a divisão. 12. 10 mais um zero. Novamente, 120. Dividido por 36. Vai dar uma dígima periódica. 1,33333. Moçada, resposta do nosso exercício. Exercício número 2. A velocidade média desse rapaz, nessa caminhada, em metros por segundo, 1,33 metros por segundo. No sistema internacional. Portanto, a letra D, de docinho. Foi um doce exercício, né? Então, chama a sua atenção exercício envolvendo o movimento. Muito cuidado com o sistema de unidades. Ok? Vamos para o próximo movimento. Movimento retilíneo uniforme. Então, a velocidade é constante. Eu tenho uma questão aqui da Unemate. Essa aqui está ó fresquinha. Foi no ano passado, 2017. Diz assim, começo o texto. Quando uma partícula de massa M se desloca ao longo de uma trajetória retilínea, com velocidade V constante, ao longo de todo o trajeto, afirmamos que a partícula apresenta, abre aspas, movimento retilíneo uniforme. Então, considera-se que quando a partícula, ao se deslocar em movimento retilíneo uniforme e variado, ela deve apresentar as seguintes características. Moçada, para tudo, para tudo, vem comigo aí. Movimento retilíneo uniforme. Já comentamos, na abertura da aula, é quando o móvel está em uma trajetória em linha reta e a velocidade é constante. Agora, ele quer saber as características do movimento retilíneo uniforme e variado. Muito cuidado também com esse movimento. Movimento retilíneo uniforme e variado. É muito comum os alunos confundirem o MRU com o MRV. Mas eu vou te dar uma dica quentíssima. Você nunca mais vai errar quando você pegar o exercício e tiver os dois movimentos. Vem comigo. Movimento, vamos lá. Retilíneo uniforme e variado. Qual é a característica principal desse movimento, professor? Então, MRV. Trajetória retilínea, a palavra uniformemente, ele está te lembrando que alguém permanece constante. Variado é porque tem alguma grandeza que vai variar. Juntando tudo isso, no MRV, a velocidade, vamos lá, velocidade, a velocidade é variável. Velocidade é variável. Agora, importante, a velocidade varia sempre a uma mesma taxa. Alguns já perguntaram para mim, professor, mas se a velocidade varia de forma arbitrária? Não, não é assim que funciona. No MRV, a velocidade varia sempre a uma mesma taxa. Sempre a uma mesma taxa. Vou te dar um exemplo, tudo bem? Você vai sair aí da sua casa, você vai até uma certa localidade, e aí está dentro do carro, está na moto. Você vai olhando o velocímetro. Em um segundo, a velocidade é 20 km por hora. Tudo bem? Em um segundo é 20 km por hora. Quando der, por exemplo, 5 segundos, foi para 40 km por hora. De um segundo para 5 segundos, foram 4 segundos. Você começou com uma velocidade de 20 km por hora e foi para 40. Isso quer dizer que em 4 segundos, a sua velocidade aumentou 20 km por hora. Se durante a cada 4 segundos, a velocidade vai aumentando 20, tem 20, aí a velocidade é variável, sempre na mesma taxa. Quem é que vai medir essa variação da velocidade ao longo do tempo? É a grandeza chamada de aceleração. Então, anote aí, velocidade variável e no MR, o V, a aceleração, a aceleração é constante. Ficou dúvidas? Vamos lá. Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Movimento retilíneo uniformemente variável. Quem é constante? A minha aceleração. Portanto, a minha aceleração é a própria aceleração média. Então, posso colocar assim, a aceleração do MRV é a própria aceleração média, que, por sua vez, ela vai determinar para você a variação da velocidade durante um determinado intervalo de tempo. São muito parecidas, né? São muito parecidas, né? Velocidade média e aceleração média. Cuidado. A velocidade média é o quociente do espaço ΔS sobre ΔT. A aceleração média é a variação da velocidade durante um intervalo de tempo. No sistema internacional, no sistema internacional de medidas, a minha aceleração é dada em metros por segundo elevado ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. No MRV, velocidade sempre varia uma mesma taxa, uma taxa constante. E a aceleração é constante. Ok? Professor, uma perguntinha. Diga lá. A minha aceleração do MRV, ela pode ser positiva? Pode. Ela pode ser negativa? Pode. Qual que é a diferença? Vou te mostrar. Vamos lá. Nos exercícios, você pode encontrar um caso em que ele vai falar para você que o móvel desacelerou. Qual que é a diferença? A aceleração, ela é positiva quando o móvel está acelerando. Então, vamos lá. A aceleração positiva é quando o móvel está acelerando. Ó, ele está acelerando. A minha aceleração, ela é negativa quando o móvel está desacelerando. Quando ele está desacelerando. Ok? Então, gente, a menina dos olhos, no movimento retilíneo uniformemente variado, é a minha amiga chamada aceleração. Com essas informações, nós já podemos resolver o exercício número um da Unemate, no ano passado, que pergunta assim, quais são as características do movimento retilíneo uniformemente variado? Opção A. Vamos lá. A letra A diz assim, a aceleração é constante, porém diferente de zero ao longo do trajeto. Opa, ele está dizendo que, na letra A, no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante, porém diferente de zero. Verdadeiro ou falso? A letra A. Verdadeiro, está certo. A letra A está corretíssima. No MFV, a minha aceleração é constante, é diferente de zero. Tudo bem? Ao longo do trajeto, característica principal do MFV. Vamos para frente? Letra B. A velocidade da partícula pode ser constante? Espera aí. A velocidade da partícula do MFV pode ser constante, galera? Não, pode. A velocidade é variável. A velocidade constante não é MFV. É movimento retilíneo uniforme. Então, a letra B, falsa. Letra C. A variação do espaço percorrido e a variação de tempo gasto são diferentes de zero, enquanto a velocidade permanece constante. A variação do espaço percorrido e a variação de tempo são diferentes de zero, enquanto a velocidade permanece constante. Galerinha, no MFV, mais uma vez, me forçando, a velocidade é variável, não é constante. Então, só por aí, você já pode desconsiderar a letra C, portanto, ela é falsa. Letra D. O conceito de aceleração está relacionado a uma mudança de velocidade, não entanto, não se refere à mudança de tempo. Ok. A aceleração, ela é a variação da velocidade durante o intervalo de tempo. Portanto, o tempo é importante para você determinar a aceleração. E ele diz que não se refere à mudança de tempo. Então, a letra D também é falsa. E a última alternativa, a partícula de massa M pode estar acelerada, entretanto, essa aceleração não pode ser negativa. Espera aí. Ela pode estar acelerada? Sim, se a aceleração for positiva, ela pode estar acelerada. Ela pode ser uma partícula desacelerada? Também aceleração negativa. Então, no MRV, você pode ter aceleração positiva e uma aceleração negativa. Portanto, a letra E é falsa. Opção correta, alternativa correta, é a letra A. A aceleração é constante, porém diferente de zero ao longo do trajeto. Ok, moçada? Então, hoje nós trabalhamos as características principais do MRU e do MRV. MRU, velocidade constante. MRV, aceleração constante. Ok? Foi um prazer estar com vocês. Na próxima aula, estaremos resolvendo exercícios de MRU, MRUV e se tratando, no MRUV principalmente, de espaço percorrido, determinação da velocidade final e outras cocitas a mais aí na cinemática. Legal? Foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Até a próxima aula. Valeu!